Fala galera do Sola! Voltamos hoje! Um tutorial sensacional, cara! Cavadinha com Djalminha! O gênio, o craque, o deus da porra toda! Olha, sou Djalminha e vim dar uma aula pra essa galera aqui Cazé, cabeça, parceiro... Djalminha, antes de mais nada, eu já queria agradecer você Porque o Louco Abreu Falou que aprendeu a cavar com você! Mentira! É verdade! O Louco Abreu, jogou comigo lá no La Corunha No início da carreira dele Ele já me vinha treinando E deve ter depois aprimorado e vem fazendo muito bem Ele aprendeu mais de uma coisa de pipa night? Não, não, ele já sabia Mas ele não precisou de aula não, né? Não precisou de aula, eu já sabia O segredo da cavadinha, é na corrida ou na batida? É, um pouco de cada Eu vinha correndo, que era justamente pro goleiro achar que eu ia bater forte E aí ele escolheu um canto e pular Quando eu tava chegando bem perto da bola Eu dava uma meia trava Que era pra dar a cavadinha Porque em velocidade a cavadinha é mais difícil dar Então tinha que dar aquela meia trava Pra dar a cavada a bola no meio do gol Enquanto que o goleiro, que ele escolhesse um canto Ela poderia ir ali no meio do gol Você estudava o goleiro, tipo assim, antes de fazer isso? Estudava sim Um goleiro velho, eu não dava a cavadinha Que goleiro velho? É preguiçoso, o cara porra Ele fala assim, pô, o cara vai me deslocar Eu vou esperar até o último momento, vou ficar parado Agora quando o goleiro era novo, mano, era certo Aquela empolgação de moleque querendo pegar Vou voar no canto, vou pegar Se esse aí vai voar, é molinho Novo ou experiente, não importava muito pra você Porque você tá 100%, né? Nunca errou uma cavadinha Nunca errei Ele bateu quanto na sua vida, sabe? Pô, não tenho certeza não Mas cavadinha, eu devo ter batido uns oito pênaltis assim Só, né? Pareceu, falou que foi pouco coisa pra cacete Então, ó, finge que tem um goleiro ali Um goleiro que vai pro lado Que não é velho Pode ser um muralho ou uma mentira Não, que isso, cara Não tem respeito pra esse clube Aham, tem Como é que é a corrida? Na hora de bater Então eu ficava aqui mais ou menos, ia correndo Não, mais ou menos isso Dá aquela diminuída em cima da hora da bola Pra goleiro pular pro canto E você bater ali suavemente no meio do gol Só pra explicar melhor agora O Diominha vai bater E o Certeza vai ficar no gol Ele vai pular pra um lado Só pra fingir que é um goleiro E o Diominha vai cavar Só pra ficar mais explicativo, né? Filho da... Isso aqui é goleiro, foi experiente Ah, vai que eu vou cair porra nenhuma não, rapá Vai entrar pra história Primeiro, porra Mãe, isso aqui é pra você, mãe Alô, é pra você, é pra você, mãe Foi traíra, cara Que filho da... Primeiro da história Indagável, a casa dele, porra E no termo de futebol Traíra é uma coisa que as pessoas não aceitam A gente já teve aqui a demonstração da cavadinha Vamos dar uma treinada Treinadinha de goleiro Duas pra cada um E deu E aí ele vai avaliar, gente E menos pior Não esqueça da corrida Corrida importante, não, tô fechado O importante que é pro goleiro pensar que ela vai fora É isso, minha corrida aqui é especialista O moleiro do cara aqui, ó Tá night, maluco Porra, tá louco? Que night Que moleiro Vamos lá, hein Quase que caiu no chão, tu viu? Pouco abriu, rapaz, tá maluco? Quase que caiu ali na hora que foi diminuir a velocidade, mas é por aí É por aí, quando chegar perto da bola diminui a velocidade Não precisa cair, não Não, não, não precisa de cair no chão, não Só diminui a velocidade Segunda tentativa da A final, né Aqui, ó Eu fico enganando o goleiro O goleiro tá me olhando com medo Aqui, ó Aponto o lado, vai ficar zonco Vai, Barone Caraca, filho da puta Você viu isso, moleque? Porra, tá louco Agora vai A coxa A coxa é foda A cara de excepção do Jalminha tá... Agora é um pouco triste Vou te falar porque que você perdeu o pênalti Hã? Porque justamente diminui a velocidade Que é pra bola não sair forte Eu vou te surpreender Porque eu e futebol É uma coisa assim, é oposto A gente não combina Então assim, eu tenho muitas particularidades Por exemplo, eu na minha corrida Vou segurar meu forte Senão ele cai E eu ficar de cueca nesse sol No estádio do Flamengo É verdade Fica um pouco ruim, né? Que merda, hein Então, tem que correr daqui, né? É, não esquece da corrida Que é justamente o detalhe A corrida que é o que mata, cara Não tinha porque correr Não tem sabão de correr Bom, já peço desculpa Pessoa de casa, vambora Foi bem? Bem? Saco Batida perfeita Manilo, manilo Não, pera aí Eu ouvi aqui como é que é? Não, a batida foi perfeita Per-feita Só porque a câmera não pegou, né? Como é que foi? Perfeita a batida? Repetir aqui Batida foi perfeita Agora a corridinha Ah Isso aí tu corta Melhorar a corridinha Melhorar a corridinha E manter a batida Manter a batida E manter a calça no lugar também Importante Correndo aqui, ó Correndo Isso, o goleiro fica zono com essas porra É, pô Isso aqui é pra... Prodibilhar o cara O Cadê o da Tacota? Isto aqui é pra baixo Isso é praoth Go, gore Go, gore Go, gore Go, gore É o mestre da cava, sou o mestre Essa aí foi perfeita Filho de Alminha já era o diminutivo, filho de Alminha é o de Alminhinha De Alminhinha Essa aí foi perfeita, essa aí tu pode até agora Meter nas redes sociais Que vai bombar Atenção clubes do Brasil, estou livre Essa aí ninguém fez ainda Ninguém fez essa cavadinha A cavadinha reversa Brasil, anota aí Fala Rolando, vem de fora da área Quando você bate por cima e quando você dá o tapa O goleiro saindo, na situação normal de jogo Se você vê que o goleiro está adiantado Aí você tenta a cavadinha É o mesmo princípio da cavadinha do pênalti, pegar por baixo Ah, depende, se tiver uma distância maior Como já aconteceu de eu tentar Fazer aquele gol mais de longe Aí você tem que bater mais com o peito do pé, deitando mais E a cavadinha você já Não deita tanto, você só dá uma Cavadinha por baixo, está mais ou menos assim A batida mais por baixo Eu perco até É, na aula eu consigo perder na aula Isso é brincadeira Já tem uns golzinhos assim também Uns golzinhos de rolé Tem, tem também Então bora O vento, o vento Está vendo esse vento? Você está sentindo? Foi o vento Se tivesse o ventinho estava bom Então calor, não foi vento nenhum Foi ruimdade mesmo A verdade é estar com vergonha de falar Mas foi ruimdade Foi coisa do DNA mesmo Se eu fosse maldoso eu pegava Gênio Eu sou aluno Letra A Se eu fosse um amigo de merda Eu pegava essa bola A verdade é essa, cara Tem que aturar Mas tu viu o que ele falou? Que se ele fosse maldoso Que essa bola ele pegava Mas isso aí É muito Tinha que cavar um pouquinho mais Ele fala muito Mas pelo menos acertou Ele fala muito Ele estava no outro lado Fala muito, pô Fala muito Bom galera, é isso né A aula está dada Está dada Obrigado professor Muito bom aprender Prof Agora Agora a gente encontra você Vamos para o desafio Agora é o seguinte Agora é sangue nos olhos É guerra, é ódio Beleza, vamos lá Não vamos nos falar mais Desafio Sábado você vai ver Enquanto não chega sábado Assista esse vídeo novamente Mande para os amigos Deixe o like, se inscreve Ative o sino Sempre que tiver vídeo novo Você vai ficar sabendo E é isso Obrigado Você vai rodar Vai rodar, não tem jeito Vai rodar, que é catimba Que é chute Essa pressão Porra é melhor Isso está me ajudando A me concentrar mais Cuidado aí Jaminho Ai Puta Porque precisa de uma habilidade Para você ser gordo E correr Ele não sabe correr magro Isso é grave